Olá nações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e o vídeo de hoje um pouco diferente e é claro, bem chato, mas necessário afinal de contas eu devo uma satisfação a vocês, a todos os inscritos quem curte o canal do Titio, quem curte o conteúdo que eu trago para vocês e conforme muitos notaram, eu estou sumido há mais de um mês com a criação de conteúdo vou ligar a câmera aqui para vocês verem o rostinho bonito de Titio para a gente poder levar um papinho aqui e durante, eu acredito, por três anos eu venho respirando esse jogo não olho para outro jogo e alguns meses atrás eu dei também um tempo de seis meses aí, praticamente, acredito eu jogando outros jogos e também havia parado com a criação de conteúdo acontece que, mais uma vez, Titio começou a jogar um outro jogo estou muito interessado no jogo estou pensando em trazer conteúdo para esse outro jogo e termina que não me sobra tempo e não vou mentir para vocês, nem vontade de estar jogando no World of Tanks o que me prende a esse jogo, hoje em dia, é a criação de conteúdo e os amigos que eu fiz e é claro, meus amigos não vão deixar de ser meus amigos se eu largar o game e então, o nome do vídeo é aí até logo, obrigado, World of Tanks justamente por isso estou confirmando aqui para vocês oficialmente que Titio vai estar se desligando aí por um tempo do jogo não sei quanto tempo isso vai durar pode ser que eu volte em breve, muito em breve ou pode ser que eu não volte então, vou entender muito bem se quem é inscrito no canal somente focado no World of Tanks se desinscrever não se preocupe se você for fazer isso você não vai estar traindo o Titio e assim como eu também peço a vocês que não achem que eu estou traindo vocês afinal de contas, a criação de conteúdo para mim é um hobby vocês sabem muito bem disso sempre gostei de compartilhar momentos trazer informação e é isso que eu venho fazendo e jogando outro jogo eu não tenho como fazer isso eu só consigo fazer uma criação de conteúdo se for algo 100% focado se não for 100% focado eu não tenho como fazer assim como ocorreu no World of Airships quando eu comecei o World of Tanks eu comecei a criar um conteúdo raso no World of Airships e nunca foi meu foco sempre gostei de dar o máximo possível para poder trazer o melhor conteúdo possível para vocês e isso não quero que aconteça de maneira alguma com o World of Tanks não quero que diminua a minha qualidade de vídeo não quero que diminua a minha qualidade de gameplay e consequentemente vai acabar acontecendo caso eu continue aqui se fosse antes que a gente tinha aí três, quatro criadores de conteúdo eu ficaria mais chateado ainda mas hoje eu acredito que a comunidade BR está muito, muito bem servida em criação de conteúdo tem gente fazendo live tem gente criando conteúdo específico tem gente trazendo só novidades cara, então tem muita coisa tem entretenimento puro tem risada tem tudo aí a comunidade e tio é lógico que eu trago o meu conteúdo e cada criador de conteúdo tem ali o seu mas eu acredito que vocês estão muito bem servidos aí nessa parte então meus queridos eu não vou ficar estendendo aqui eu estou sim jogando outro jogo e logo mais quem continuar inscrito no canal vai terminar vendo aí algumas coisas não sei como é que vai ser a criação de conteúdo desse jogo provavelmente vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com outros jogos vou estar trazendo aí algumas melhores partidas alguns melhores momentos mas nada aí muito focado porque eu quero aproveitar o meu tempo somente para jogar então eu quero só me divertir sem preocupação sem ter prazo sem ter data sem ter obrigação nenhuma e eu não quero mais sentir o peso dessa obrigação então meus queridos gostaria de usar esse vídeo aqui para agradecer muito, muitíssimo vocês que me acompanharam que sempre estiveram aí comigo mandando nos comentários eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo até aqui agradecer o Wargaming pela oportunidade que ela tem me dado que ela me deu não sei como é que vai ser se meu nome vai continuar no grupo de criadores ou não quem sabe num futuro a gente nunca sabe é o que eu falei no vídeo é um até logo não é um adeus então é isso aí meus queridos espero que vocês tenham aí um bom final de semana continuem se cuidando aí cuidando da família de vocês perto dessa doença terrível que vem acontecendo se divertindo e matando aí cada vez mais durante as batalhas vou ficando por aqui um grande abraço para vocês e até mais pessoal tchau